É, então, é isso que o cara tá falando A gente viu no começo das vezes aqui Esse cara tá usando dois trinquete de bater E esse cara tá usando um trinquete de bater E um trinquete de defesa, né? É, isso é É defesa aspas, é que dá movimento speed Então ele cair tá muito melhor Então esse que dá haste, por mais que não pareça Esse é defensivo Que quanto mais aceleração você tem, mais shield blocks você vai dar Eles não, acho que não mostraram todas Tá, então a gente vai voltar pra Meto, a Agora, agora vai ser a Modern Lord Tyrannical, Bolstering e Quaking Essa foi boa Essa eu gostei na outra Então essa vai ter coisas diferentes, eu acho Talvez a gente tenha até um Demo Hunter Eu não sei se vai ter, mas É possível que tenha Vamos ver se Vamos ver se vai ter Alguma coisa diferente Talvez O time do Dr. J Mude Não sei Vamos ver se eles vão mudar alguma coisa Eu tava arrugando Raio de Herói Ficou grana e eu sempre começo Ah tá, do Xamã Não, o Xamã é bom Especialmente pra Raio também Raio ele é profissional Mas assim Quando o seu Xamã vai pra Raio Porque deixa eu te contar O nosso Xamã Não vou nem falar o nome dele Mas o nosso Xamã A gente tá fazendo Mítica E aí a gente fala assim Oh, a Raio vai ser meia noite Aí ele vai lá e dorme Não, é a mesma coisa Dois Hogs e um Monk Ok Até é complicado Mas não Mas a meta de não Malfuri A meta de ganha A gente vai ver a tal do azar Vai, 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 vai Vai, vai, vai Fica de boi Vamos lá Confia, confia Vai ter a tal do azar Agora a meta de vai ganhar Porque o time do Divine Field Vai morrer uma vez Ok Não sei, Pônus Quem que ele chama? Estranho, né? O cara tá pegando os caranguejos Ah, e já tá fazendo diferente Isso aqui já é completamente diferente Porque o outro time tinha passado tudo Tinha agrado lá na frente E batido Já é completamente diferente Isso aqui já tá completamente diferente Se bem que o Ah, não O time da Meta Fez igual aos outros O time do Abrekidabra Fez diferente Eles não deram BL ainda Um pouco estranho Não ter nada do BL ainda Ok Lembrando que é bolstain Contanto que morra tudo perto Ou tudo junto Ah, tá vendo? Esse bicho tão gigante Eles tão com o que? Sete bolstain cada um? Não, cinco E lembrando que o outro time Tinha deixado os robôs Propositalmente subirem Pra eles ganharem porcentagem Agora eles vão chamar Ah, agora eles vão pegar Vários robôzinhos Olha lá Eles vão pegar Vão deixar o bicho entrar no robô Vão deixar o bicho entrar no robô Então eles vão pegar Três robôs E um carinha que não faz nada Olha lá E lembrando que tá vendo Que é onde eles tão deixando Na esquerda aqui, ó Eles tão deixando os bichos Perto de onde eles matarem o outro Porque na hora que aparecer o hippie Já mata tudo junto ali Ok? Ah, chamando a tendência Que é o pessoal Se eu rio Tá Oi, Over Oi, Rodrigo Então, tem bastante gente aí Mas o pessoal tá quieto Não tem problema Pode ser as mesmas pessoas Pessoas diferentes Isso aqui a gente não tem preconceito Você quer ficar quieto? Você fica Você quer falar? Você fala Não tem problema nenhum Lembrando que qualquer pessoa Pode perguntar o que quiser A gente não tem preconceito aqui Ninguém vai julgar ninguém E se julgar Eu vou causar com essa pessoa Não tem problema, Rodrigo Você não é tímido Você é de casa já Então, de novo Lembra que a gente viu Ih! Ah, não Tá certo Tá vendo os robôs Ó, os robôs Ó, tá vendo o Shaqib quase morreu Os robôs já estão ficando um pouco mais tensos O problema de você puxar o bolstering Muito junto Pode ser que alguma coisa Por exemplo, esses carinhas aí Como eles têm menos HP Eles acabam morrendo menos Mesmo com o cleave Cleave é tipo Você bate em, né Você bate em um cara E os outros batem um pouco menos Ó lá Ó o tamanho daquele robô Ó o tamanho desse robô aqui Esse bicho tá treta E morreu 20% Vamos ver O time da Meta de EU Fez 93% Ah, esse pulso Se tivesse um DK no role, hein Esse pulso Se tivesse um role ali Uh! Olha, até ficou quente aqui, olha Porque o Rogue tá dando 240kdps Se fosse um DK no role, velho Nossa, veio Mas eles não teriam dois shrouds É, o problema são os dois shrouds Ah, tá vendo que o cara Tá vendo que ele tá andando no S, ó Vai zoar o cara que ele tá andando no S aí, ó O pessoal faz Nossa, ele tá dando backpedal Mano Tem muita gente que zoa Ah, já pensou Mandar aquele comercial Eu mandei o comercial A gente tá esperando Só julgo quem bota por aí em tudo Não em tudo Bota o cabelo quente Mas esse tipo de julgamento Não tem problema Teve algum DK Não, DK Frost Dificilmente vai ter Teve DK no role De DK no role teve DK Blood Eu não acho que vai ter Nem hoje Nem semana que vem Mas Seria mais possível Ter semana que vem do que hoje Essa semana Eu não acho que vai ter DK Blood Esses times jogam muito Com Warrior direta Porque Não acho que vai ter Talvez semana que vem O... A tal da ZAR Vamos ver, né Eu acho que não, mas A tal da ZAR Pode ser que tem Mas eu acho que não Vai no mistura boa hoje Não Muito só de ver Demon Hunter Mas eu acho que é mais do Legion Agora eu tô sentindo falta Tá vendo? Demon Hunter Não, vai ser Demon Hunter E Dekka Blood, né Blood, Rogue, DK Demon Hunter e Dion Roly Ele gostou assim demais Tá vendo? Olha lá A gente já tem um bom time ali Que ele falou Ai se ele toma aquele... Mano Se a pessoa fica nessa área roxa Nessa área laranja Esse robô Ele tem esse skill Que fica na frente De novo Ele tem atrás Ele solta Tipo Ele meio que peida assim Esse robô tá vendo Que ele meio que peida pra atrasinho Essa parte laranja Se alguém toma isso A pessoa toma desoriente E lembrando que Se o tanque toma desoriente Ele reseta ou ameaça Então se o tanque tomar isso Com certeza Um DPS morre Pelo menos um morre Porque na hora que o robô Dá o desoriente Ele mata o cara do lado Então E por muito pouco Esse cara não tomou Deu até um medinho aqui Deu até um medinho Então gente Vocês tem que torcer Pra meta de ganhar Pra gente ter o próximo jogo E vai ser Natal do Azar Então torce aí direito Enquanto isso A gente tem 42% na direita 31% na esquerda Vários robôs Tá vendo que tem uns caras morrendo? Olha lá Tá vendo que tem uns caras Com muito pouco HP E outros com muito HP Tipo muito assim 20% Isso não pode acontecer Aí eles tem que bater Nesse robô aqui Nesse robô aqui Isso Tá vendo que ele coloca a caveira? Tá vendo que eles estão Colocando a caveira? Porque esse cara tem muito HP Então eles tem que matar Somente esse bicho Pra não dar bolstrim Pros outros bichos Mano Esses robôs tão treta Jogar como alho é aceitável Agora colocar purê de batata Com o chão quente É complicado Cara A gente vai aos poucos A gente vai aos poucos Você fala assim Puta Jogar de alho não rola Aí depois você fala assim Olha Não é que aliança Entendeu? É a mesma coisa que o purê Parece estranho Depois você coloca Você fala O que que? Que gostoso isso aqui O que que é isso? Estranho Esse sabor delicioso Que eu tô comendo O que que é isso aqui? Então É tudo uma questão de Mentalidade Queria saber Se o crush cura bem Quando ele não tá dormindo O rodo ele tá na raid Hoje em dia ele tá curando Bem sim Ele cura bem sim Mas é difícil Porque ele dorme Ele é complicado Então quando ele tá na raid De corpo e espírito Sim Tem que ver a lua dele Tem que ver o A gente tem que ver o signo Então a gente tem tipo Sexta-feira 13 Não pode raidar Tem umas O pontes tem umas Coisas dessas O pontes é o crush Do cadão Que aparece 98% de bacon Caralho É que bacon É uma coisa que vai bem tudo Aí isso é meio universal Bacon é bacon De novo De olho nos Ah lá Tá vendo que eles na direita Estão matando Os caras que tem menos vida Primeiro Eles dão CC no resto Matam os que tem menos vida Aí junta todo mundo Junta com o hippie E faz tudo Exatamente por causa disso Porque se você mata Os caras que tem Tipo aqueles caras amarelinhos É que o amarelinho Não dá mais bolso Mas tipo uns carinhas Que tem muito pouca vida Nossa Quase que eles morrem É Eles matam aquilo antes Fora do mob Pra depois juntar tudo Que tem mais ou menos A mesma vida Pra você não dar bolso Tem desnecessário O grupo do Dr.J Claro que tá mandando bem demais 61% eles fizeram O grupo da direita Vai ter mais um pouquinho Porque tem uns bichos ali no meio Não é só hippie isso aqui Não Tem o meca jockey ali Então ali vai ter o que Um 67% Vamos ver quanto é 67% Talvez Por aí E o grupo do Da meta de engenharia Tá com hippie E com mais um bicho aqui Que dá 3 4 e meio Um 5 Então vai ser quase a mesma coisa Só que o time da Do Abra Kidabra Ainda tem que fazer O pull Antes do boss Não é mesmo? Quase certeza que eles tem o pull Antes do boss E o time do O time da meta de NA Eu acho que eles vão Eu não sei se eles vão passar do boss Não Eles vão voltar ainda E matar mais bicho Ok É Esse boss em BL É um pouco treta Vamos ver se algum Não acho que nenhum team Vai fazer boss em BL Mas É Olha lá Tá vendo aqui Esse raio azul Esse raio azul Se esse raio azul Caba Além disso aqui Dá muito dano Se esse raio azul Caba O cara toma stun Então tipo Nessa DG É muito importante Você ficar de olho Nesse refreshment vendor E não é pra cancelar o heal O heal não faz nada O heal é quase ilusório Mas o stun Não é Ok Às vezes meu Saturno Desalinha É então Às vezes não A maioria das vezes ele desalinha Tem alguma junção de estrelas Que aumenta Seu crítico Não Ele não Não Plutão Tá alinhado com Marte Bacon vai bem tudo O ponto tinha que jogar de bala Não sei se É exatamente isso Porcentagem da Motherload É fácil de ganhar Por causa das bombas do robô Sim No final Aquelas bombinhas Dão porcentagem Então você vê que normalmente Quando o cara joga Tenta aquele outro grupo Só de passar E o xamã se matar na bomba Já deu 1% Então Querendo ou não Pelo menos um pouquinho No final Você tem que É super fácil você conseguir Então Esses porcentagens pequenas Eu acho que eles vão fazer sem BL Porque eles vão dar BL no meio Tá vendo que eles começaram o boss A diferença desse grupo Pro outro Eles começaram o boss sem BL Por quê? Porque esse boss Você solta o Você não dá o BL logo de cara Você dá o BL nessas bombas Aí normalmente Então eles devem dar o BL No meio do bagulho Eu acho Aí ele espera Quando o debuff vai acabar Ele chuta a bomba Tá vendo? Então você tem que chutar uma bomba Chutar a segunda bomba Espera Porque daí você aumenta o uptime O tempo que o boss Fica apanhando mais Por mais tempo Entendeu? E de novo Lembra Nessa batalha Como é tyrannical O boss Ele tem essa explosão Que tá dando em todo mundo Tá vendo que o O tanque Tá tancando longe Dessas moedas Porque esse cara Ele acumula moeda Ele começa a sugar As moedas que estão perto E se sugar muita moeda Esse raio Vira quase hit kill Então é muito mais Aí ó É muito mais importante Você ter Olha lá Hum Sugou Sugou moeda uma vez Então o próximo Já vai doer um pouquinho mais Então ali falta 10% Pro BL Aqui falta 30% Pro BL Acho que eles não vão dar BL Nesse boss não E o cara E o time da direita Vai dar BL no boss Olha lá Vai doer Ai Tá Olha lá Agora deu BL no boss O time da direita Agora deu BL no boss O time da metod Eu não acho que vai dar BL No boss Eles vão fazer o boss sem BL Eu não acho que agora Compensa mais eles Voltarem o BL no boss Vamos ver se eles vão soltar O BL no boss Lembra que você tinha falado Que iria poder ver O equipamento Então How do you Back Se você clica no Ah abre Tem tudo Ah maravilha Ah legal Legal Gostei Eu não sabia Então O tanque tem que Toda vez que o cara solta uma coisa O tanque tem que andar pra fora Aí ó Tá vendo Solta moeda Ó o tanque indo embora Ó Tá vendo que o tanque tá indo embora Tá vendo que o tanque tá correndo Porque não pode deixar o boss Perto dessas moedas E no tyrannical Nesse nível É super fácil Você wipe Porque você pegou moeda E detalhe Não é fácil Você correr Das moedas Tá Ih Alguém errou uma bomba ali Mas acabou Tá Note que o time da direita Acelerou o boss Óbvio Por causa do PL E agora ele vai sugar moeda Eu acho O time da direita vai Ai Erraram uma bomba Eu acho que aquela bomba errou Eu não sei se aquela bomba acertou Eu espero que sim Agora eles tem o BL Eles ainda tem o BL Na esquerda Vamos ver onde eles vão usar o BL Lembrando que esses mobs Não tem problema da bolstering Porque eles se matam Não são todos que se matam Então você tem que deixar os caras que se matam Pra depois Foi bem o contrário que eles fizeram Mas tudo bem E você viu que eles deram um cep Nesses Tá vendo que esses caras tomaram cep Blind Que são os casters Lembrando que a gente acabou de falar Que o importante no hippie São somente os casters Exatamente isso que eles fizeram Agora eles juntaram tudo Tá vendo com o hippie E esse hippie tem Caster de De Melee Caster de bicho vivo Que esses rock lance aqui Que ele joga uma pedra na sua cara E o hippie Que é tipo pouca coisa Que não tem nada de que Então O clean do clean do clean do clean Só que de novo Eles deram um BL Que estão com 82% Eles já deram Agora eles deram um outro BL E estão com a mesma oportunidade Então Eu acredito que o Abra que dá Esteja um pouquinho na frente Por ter dado o BL no boss E o boss Tendo mais dano Tomado Eu acredito que tenha sido mais Valido mais a pena Do que ter dado nos trash Porque agora O BL deles vai voltar Mais cedo Não que eles vão soltar em outro lugar Porque o BL só vai ser Acho que só vai ter mais um BL Fica eu explicando Cara qualquer coisa Eu vou tentar explicar Todos os bosses Os bichinhos Ok Então a gente vai explicando Todos os trash Porque tem vários trash Que as pessoas não sabem Que acontecem E é no Por exemplo Está vendo aqui Está vendo isso aqui Está vendo isso aqui Que é essas bombas É Quando você está no fortified Ou no raging Aquele que quando o bicho Fica com 30% Ele ganha o dobro de dano É normal Esses caras que jogam pedra Darem hit kill no healer Darem hit kill no DPS Porque as pessoas Aí ó Está vendo Esses mobs aqui Ele joga Primeiro que ele joga Uma bomba no chão Não é Tudo bem Aí esse earth shaper Ele tem duas skills Tá Ele solta o rock lance Tá bom E ele vai ter o earth shield O earth shield tanto faz Porque não faz nada É uma cura minúscula E aí tem o outro mob Que ele além de soltar a bomba Quando ele está morrendo Ele tem uma skill Chamada final explosion Ele se mata E ele joga mais Olha lá Final blast Está vendo Além dele se matar Ele joga a bomba no chão Então você não precisa Esse bicho no bolstering Não faz diferença nenhuma Então você deixa Esse bicho por último Porque ele pode ter tipo Muita vida Só que se ele tem 20% Ele se mata Então não importa Se esse 20% É 1 milhão 10 milhões 70 bilhões Se é 20% Ele se mata Então é perfeito Então por isso Que eles estão fazendo Especificamente E tá vendo aquele trash Que eles passaram Por que eles passaram Daquele trash Porque naquele trash Tem o cara do escudo Além de todos aqueles bichos O cara do escudo Ele tem uma hora Que ele fica o escudo levantado E todo mundo Em volta Toma menos dano E vai pra ele E ele reduz Então é horrível De fazer aquele bicho Ele toma menos dano É horrível Aquele pu é horrível Especialmente no bolstering Porque você quer Que todo mundo morra junto Se você tem um cara Que toma menos dano E morre depois Como é que Como é que morre junto Não morre junto Então é péssimo Aquele bicho Não só no bolstering Mas especialmente no bolstering Tá Esse boss Esse boss é super simples Vão ter 4 adds E eles ficam fixando as pessoas Quando ele chega Perto da pessoa Ele dá um dot de bleed De sangramento Então se você Continuamente apanhar Tipo que tá vendo Que o Dr.J apanhou 3 É um dot Só Você tem que dar o E neles E só Eles tomam stun Slow tudo Eventualmente O boss vai transformar Um desses bichos grandão Tá vendo que ele ficou grande O bicho grande Ele quer que ele vai Além dele dar mais dano E ele não toma mais CC Ele apanha tipo 150% a mais É ridículo Então Agora que os adds iniciais Já morreram Ele vai invocar um add Você estuda esse add Ou para esse add Tipo assim Aí na hora que ele cresce Você dá cleave Porque ele apanha mais Só Fora isso Você não fica na frente do boss Acabou Próxima batalha Esse é o boss Que a gente chama boss bosta É o bebezinho Entendeu? Bebê boss bosta Ele não faz nada Não faz nada Assim Se você tiver em pug Melee tem um problema Porque ele não vê Que ele fica tomando Stack de sangue Stack de sangue E ele fica assim Nossa gente Por que eu tomo Stack de sangue Stack de sangue E o range lá Querido Sai daí Stack de sangue Stack de sangue Então Como você viu que Os meleos ficam rodando Em volta do boss Para não tomar Esse stack de sangue Exato Então você tem que tomar cuidado O bicho que estiver te seguindo Fica rodando o boss Isso Nem chega em 4 stacks É só você ficar rodando o boss Fica rodando o boss Só toma cuidado Para não ficar na frente do boss Quando ele dá o bafo O bafo na porra do chão Só Entendeu? É simples assim Lembra que ele toma Stand Toma Slow Ele toma tudo Tá? Tá Agora vamos ver Aí Agora Tá vendo? A meta de Neta Tá com a mesma coisa Daquela Acho que a meta de Eu fiz Então agora Tem que tomar cuidado Para não entrar Todo mundo Tá vendo? Eles evitaram Eles pegaram o negócio Às vezes você evita Pegar aquilo Para você não tomar Quaking todo mundo junto Porque às vezes Você entra no carrinho E você anda com o carrinho Só que se todo mundo Pegar o carrinho junto O Quaking pode dar junto E agora eles vão passar tudo Vão dar o Shadow Melch Lembra que você tem que dar Shadow Melch Depois do Quaking Lembra que a gente falou Lá no Tyrannical Do Vulcanic Que aquele xamã Fez bosta Você tem que esperar O Quaking acontecer Para daí você Dar o bagulho Sim, eu levo o Stan E os filhotes me socam O meu sonho é ver Um time tomando Quaking junto Cara, isso acontece Não os cinco juntos Mas às vezes Dois ou três Eles tomam Isso é treta mesmo Por isso que times Que não treinam Com melee As acabam tomando Muito dano Acabam morrendo Porque não é fácil Porque cada um Tem que ir para um lado certo Se você for para um lado junto Não é tão fácil Como parece Não, eles estão com Não, é treta e da Azerite Eu acho que é treta Eu vou confirmar para você Mas tenho quase certeza Que é treta É, tá vendo? Hit Combo E Hit Combo É o treta e da Azerite O Open Pong Não Qual que é o nome? Ah, e Furia Shui É Furia Shui Não, eles estão com Um Hit Combo Eu até imprimiria E colocaria na parede Não, mas teve gente Que morreu de besteira Na última vez Na última dungeon Não foi? Teve uma vez Que alguém morreu de besteira Ah, não O cara tomou stun Verdade O Asshine lá Esse Rogue Na Asshine of the Sharm Ele tomou stun Da Enguia Lá da Aguinha É uma coisa Que se acontecer No seu Pug Você ri Mas um cara No profissional Tomou Porque As vezes você esquece Desliga Você está pensando No DPS Entendeu? É super normal Numa situação de pressão Acontecer besteirinhas Nessas Né? Nessas situações Acontece direto Esse boss É super simples O que vai acontecer? Ele vai Mirar numa pessoa Ele vai soltar Um Ele fica soltando Na sala Essas poças De ouro De Azerite Essas coisas E aí eventualmente Ele vai virar Numa pessoa E vai empurrar Essa pessoa pra longe Você só dá um passo Pro lado e acabou Mas o que Além disso O que ele vai fazer? Ele também Solta um debuff No tanque Em mais uma pessoa Tá? Então ele solta No tanque Mais um Tanque mais um O que que acontece? Por ser o Warrior Ele consegue refletir O dote pro boss Então pode ver Que o Warrior Ele toma um E ele não toma um Ele toma um E ele não toma um Outra vantagem Do Warrior Nessas coisas Parece que a mãe Tá assistindo Então Parece que a mãe Tá assistindo Mãe, mãe, mãe Vem aqui Eu tô em primeira Dessa listinha aqui Tá vendo essa lista? Só primeiro ali Mãe, mãe Olha ali Mãe, mãe Mãe, é sério Vem aqui Não, mãe Olha aqui Mãe É tipo isso Olha lá O pessoal da direita Agora Eles não fizeram O Ripping Note que eles não fizeram O Ripping até agora Tá vendo que eles estão Com 96% Cuidado com o Ripping Cuidado com o Quaking Ó Quaking E agora Shadow Merge Perfeito Maravilha Aí depois disso Eles vão lá Eles pegam as bombinhas E acabam a coisa Perfeito Só que agora Dois avião Dois aviões Tá vendo esse aviãozinho Aqui ó Embaixo do Rogue Ali Tá vendo esse aviãozinho Eles vão ficar mudando de posição Eles vão ficar mudando de posição Você tem que olhar a posição deles Pra você desviar da explosão que eles fazem Ó Tá vendo? Vai ter explosão aqui No canto Tá vendo? Agora aquele aviãozinho Vai rodar Se o cara da Blizzard Conseguir subir a câmera Pra mim seria ótimo Ali ó O aviãozinho na direita Ok Ó lá Tá vendo o aviãozinho Aqui na direita? Então aqui No grupo da direita O avião Vai explodir lá na esquerda E no fundo Ó lá Então fundo e esquerda Perfeito Então você tem que olhar Os aviõezinhos lá em cima Calma que eles Eles não deram Aqui ó Não deram BL aqui ainda E esses caras vão dar BL Aqui na última parte Aí na Quando ele chega em 50% Ele fica imune E ele vai invocar Três pilares E aí dois Hades Esses Hades Você só tem que matar os Hades Tem que desviar Do que ele solta no chão Aí ele vai vinar numa pessoa E você tem que trazer O boss pro pilar Ó lá Ele vai mirar Ele mirou ali Aí ó Mirou no pilar E aí a pessoa sai E aí ele bate Hummm É tiranical O tanque Dá muito dano Tá Aí ele bate Normalmente ele bate Duas vezes e sai E Ele vai dar Deram BL agora Ó lá Eles estão O time da esquerda Tá na intermission Na parte de 50% Mirou aqui O boss colocou em cima E vai bater no Pilarzinho Deu o pilar Deu o BL Só que tem uns 5 segundos Na frente Por causa que eles morreram Eles tiveram uma morte agora O Monk morreu agora Sendo que eu acho Que o Monk tinha karma Tá Ai eles não foram não O Dr. J vai morrer de Quake Mano do céu Tá vendo O que você falou do Quake Olha ali ó Tá vendo Foi por muito pouco Que dois negócios Juntaram E ó Você tem que olhar O tempo aqui embaixo Não é quem termina aqui É o tempo aqui embaixo E aqui Eles estão com 100% E aqui eles tem que pegar As bombas ainda Tá vendo Eles teriam que sair antes E matar as bombas Logo depois Vamos ver se eles fazem a bomba Ou eles vão matar Os bichinhos ali Não Eles vão matar os bichinhos E eles teriam que pegar As bombas Passando E encostando Então a gente vai Matar o Dazar Por muito pouco Tchau Tchau